olá pessoal fiz um inbox de um fone de ouvido da marca jbl e vejam o que aconteceu o cliente comprou este fone de ouvido em outra loja e comprou este cartão aqui na minha loja e veio super embalado aqui com esse plástico eu retirei aqui também pessoal e aqui ó é igual uma gaveta e retirei aqui veio manual aqui também acho que em chinês veio essa sacolinha aqui ó e veio essa peça aqui para carregar e olha o que aconteceu o pessoal eu estou normalmente está vendo testei aqui ó já senti que soltou da minha mão aqui também vou mostrar aqui pra vocês o veio tipo uma cola aqui vendo depois eu coloquei um pouco na carga e testei o cartão que o cliente comprou aqui coloquei de forma errada depois coloquei aqui na forma certa e fiz um teste para ver se as músicas e iriam tocar neste cartão que o cliente comprou a caneta tocando prepara a sua festa porque a restituição está vindo e sete vezes mais de tudo aquilo que foi roubado aleluia o senhor tem céus abertos as janelas dos céus estão abertas e nunca o que aconteceu então gostaria da opinião de vocês porque a jbl jamais faria um fone de ouvido em que a tampa soltaria desse jeito é claro que esse fone até funciona perfeitamente porém a durabilidade será um pouco duvidosa